Eu só acredito O primeiro amor não se esquece facilmente Ainda mais quando esse amor não quer nem saber da gente Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar Mas ainda sou criança, tenho que desabafar Não consigo entender o que é que nos separa Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção Peraí, é pra você que eu fiz essa canção Peraí, por isso eu venho aqui cantar Vou sair, eu sei você quer cantar Tudo é possível, eu só acredito Oi, que fofinho Agora, dá um beijinho, dá um beijinho na Maria Joaquina, dá? Aê, gente Boa, Cirilo Um dia você consegue, Cirilo Força aí, tá? E agora você sabe, né? Eu já sei quem é, eu vou chamar agora Vai cantar, deixa eu ver qual música que vai cantar Vai cantar Não Faz Mal Não Faz Mal? Então deixa eu pensar quem canta É a Carmen? A Carmen, acertou E a Laura E a Laura A Carmen e a Laura cantando pra gente Há quanto tempo não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer Não adianta chorar Me iludir Você não vai voltar Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal